Até a alta madrugada, a festa do Verdão. Tem muito mais por vir, repito, o esporte espetacular em algumas horas chega com toda essa festa e muito mais. A gente vai recapitular tudo o que vimos até aqui. Muito obrigado à nossa equipe de reportagem. Um grande dia, a torcida do Palmeiras ansiosamente esperando o pouso. Instantes atrás, em São Paulo, um avião personalizado trazendo a taça na parte principal, na cadeira principal, na primeira fileira do ônibus ou do trajeto com os batedores, a festa do Scarpa ali na janela de ventilação, no teto com o Rafael Veiga, o registro de cada atleta, de cada torcedor com bandeira, com muitos fogos de artifício, muita alegria, muito orgulho. É sobre tudo isso, dignificando um gigante do futebol brasileiro. Parabéns, 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 parabéns. Curta mesmo, torcedor do Palmeiras. A festa é toda merecida, toda sua. Globo na festa do tricampeão da América. Quando o sul vai viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe... Amanhã, depois do Fantástico, Denzel Washington vai mostrar que é o protetor. E logo depois... Eu posso mudar o meu passado? Pode, pode sim. Embarque em uma viagem no tempo com o predestinado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti